Deus vai resgirar as pessoas nessa noite para ressuscitar aquilo que você achou que já não existia mais. E já vai me empate no teu coração nessa noite. Venha na família, venha. É vida, é vida, é vida, é vida. É vida, assolva os filhos do sangue, assolva os quatro cantos da terra. Assolva, assolva, assolva os teus filhos. Assolva, 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 assolva. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.